Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo 2019. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então acompanha comigo agora a leitura da questão. Observe o texto e respectivas marcas de parágrafo e formatações presentes no rodapé de um documento do Microsoft Word 2010 em sua configuração original. A seta antes e após da preposição D indica que foi utilizada A. Letra A. Tecla de tabulação, uma vez antes e uma vez depois da preposição D. Letra B. Tecla de tabulação apenas uma vez depois da preposição D. Letra C. Barra de espaços, uma vez antes e várias vezes depois da preposição D. Letra D. Barra de espaços, uma vez antes e uma vez depois da preposição D. A letra E. Seta para a direita, uma vez antes e uma vez depois da preposição D. Pessoal, para descobrir a resposta certa, deixa eu ampliar um pouquinho aqui só a imagem para vocês. Percebe que aqui está escrito prefeitura e aí tem um pontinho ali. Bem, municipal tem essa seta D, outra seta Arujá e esse símbolo aqui. Esses símbolos, tanto esse pontinho aqui depois de prefeitura e antes de municipal e essa setinha e esse outro símbolo aqui depois de Arujá, todos esses símbolos são chamados de caracteres não imprimíveis porque eles aparecem na tela mas não aparecem na impressão ou ainda são chamados de marcas de formatação porque exibem formatações de espaço, formatação de tabulação ou formatação de parágrafo ou ainda de outras quebras. Mas, observa, esses símbolos só aparecem quando um botão chamado Mostrar Tudo dentro do Word está ativado. E aí o que eles significam? Então vamos lá. Essa bolinha que aparece, esse pontinho que aparece antes de prefeitura e antes de municipal, significa que ali tem um espaço. Para cada espaço ele bota um pontinho. Essa seta que está aqui apontando para a direita, cada vez que ela aparece, significa que foi pressionada a tecla de tabulação do teclado. E esse símbolo aqui, similar ao do próprio símbolo que a gente vai ver depois chamado Mostrar Tudo, indica que ali tem uma quebra de parágrafo, que ali terminou um parágrafo e que se o usuário pressionar Enter, Enter é a tecla de atalho que vai criar um novo parágrafo e daí vai aparecer um outro símbolo como esse. Mas, para entender isso, eu vou abrir aqui o meu Word, aqui eu tenho a palavra Aulas, eu vou deletar essa palavra Aulas aqui e nós vamos fazer um teste. Eu vou colocar Aulas e aí eu vou pressionar quatro vezes o espaço. Uma, duas, três, quatro vezes o espaço. Agora eu vou digitar Concursos, espaço, Cursos. Vou pressionar agora Enter, Enter. Agora eu vou digitar aqui, mouse, e vou pressionar a tecla Tab, 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 Tab. Pressionei três vezes a tecla Tab e vou digitar Mesa e vou botar aqui um ponto final. Vamos ver o que aconteceu. Se o usuário agora clicar aqui no Word, na guia Página Inicial, ele vai perceber que dentro do grupo Parágrafo existe esse botão chamado Mostrar Tudo. Mostrar Tudo da tecla de atalho, Ctrl mais asterisco, Mostrar Tudo. Quando a gente clica nesse botão, percebe que apareceu no texto aqui, onde eu pressionei quatro vezes espaço, apareceu quatro bolinhas, porque cada bolinha dessa indica um espaço. Onde eu pressionei Enter, que tem o fim e uma quebra de parágrafo, apareceu aqui esse símbolo similar ao do próprio botão. Aqui, cada vez que eu pressionei a tecla Tab, uma, duas, três vezes, apareceu essa setinha apontando para a direita. E aqui, de novo, terminou um parágrafo, mais uma vez o mesmo símbolo ali, indicando. Se eu clicar novamente no botão Mostrar Tudo, desaparecem esses caracteres não imprimíveis, porque eles só aparecem quando estão na tela, quando eu clico nesse botão, mas na impressão eles não aparecem. Ou ainda podemos chamar de Marcas de Formatação. Então, esse botão chamado Mostrar Tudo, que está aqui no grupo Parágrafo da guia Página Inicial do Word, quando o usuário clica no botão Mostrar Tudo, exibe os caracteres não imprimíveis, ou exibe as marcas de formatação, como marcas de espaço, como essas bolinhas, de tabulação, como essas setas, ou até de quebras de parágrafo, como o caso do símbolo similar ao do próprio botão. Vou clicar de novo e desaparecem esses símbolos. Agora, com essa explicação, podemos descobrir qual é a resposta correta, porque ele diz a seta antes e após a preposição de. Tem uma seta antes e uma seta depois. Indica que foi utilizada a. Essas setas indicam tabulação. Então, indica que foi utilizada a tecla de tabulação, uma vez antes e uma vez depois da preposição de. Perfeito, tem tab antes do de e tem tab de tabulação depois do de. Então, a resposta tem que ser a letra A de América. Não era barra de espaço, porque daí espaço é bolinha. Não era enter, porque enter é esse símbolo de quebra de parágrafo. Então, era tabulação mesmo. E uma vez antes e uma vez depois da preposição de. Por isso, a resposta final aqui, sem dúvida nenhuma, a nossa letra A de América para essa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!